Música Olá, bem-vindo ao Clube Daninha, é a época de festa junina. E eu trouxe uma ideia muito, muito, muito fácil e divertida. Para isso você precisa de um chapéu, uma tigela e dois guardarapos. Só. Olha quem está aqui comigo, o bombom. Vamos lá? Primeiro, pegue o chapéu e vire ao contrário. Pegue a tigela e bote dentro do chapéu, para que depois não fique a balançar e que ele fique duro. Depois, pegue os guardarapos e enfie dentro do chapéu. Eu escolhi esses guardarapos, porque eu acho que tem tudo a ver com a festa junina. Música Assim. Agora é só colocar um doce muito delicioso e ao mesmo tempo vire em enfeite. Eu vou colocar pipoca. Ah, sim. Não é tão legal. Experimentem em casa e lembrem-se, usem mais noção e desmertam-se. Tchau. Estas pipocas estão deliciosas. E, 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 e. E, e, e. É Tchau, tchau. Tchau, tchau.